Aquelas dicas de atividade física, alugamento... Sempre, para todos. Como eu disse, para a atividade, essas três atividades servem para pessoas de 1 a 100 anos. Perfeito, doutor. Mais uma dúvida aqui, uma pergunta bastante específica da Angela Reale. Obrigado, Angela, pelo e-mail. Tenho desgaste em quatro vértebras da coluna cervical. O que posso fazer para melhorar ou até tentar estacionar esse desgaste? Ela falou que antigamente ela tinha um desgaste em duas vértebras e hoje, em exames recentes, já foi constatado desgaste em quatro vértebras. Tenho dores no pescoço e no braço. O que o senhor me orienta? É muito frequente ter, como em toda a coluna, mas os dois níveis mais frequentes são na coluna cervical e lombar. O desgaste aí é a tal de espondilactrose, que alguém comentou aí. Basicamente, cuidados com a postura e as mesmas recomendações. Em casos especiais, se ela tem dor irradiada no membro inferior, no membro superior, em casos muito especiais tem que operar. Porém, de indicação de exceção. Perfeito. Doutor, mais uma perguntinha para ver se o senhor vai poder ajudar e se vale a mesma recomendação. A Fernanda Arruda escreveu para a gente, ela é de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Há sete anos, ela tem tendinite no braço direito e ela se estende no início da mão até o final do braço. Então, é do início da mão até o final do braço. De um tempo para cá, ela sente muitas dores no pescoço durante todo o dia, reforçando, já há sete anos foi diagnosticado tendinite. Gostaria de saber se essas dores no pescoço podem estar relacionadas com a tendinite ou pode ser um outro problema? A tendinite, pelo próprio nome, é inflamação do tendão. Tendão é tendão, nervo é nervo. São coisas totalmente diferentes e independentes. Dor no pescoço com irradiação para os menos superiores pode ser sinal de uma compressão a nível cervical. Então, aí tem que ser tratado pela compressão e não pelo problema da tendinite. Vale a pena ela procurar um médico, então, na doutora especialista. Sem dúvida, tem que fazer o diagnóstico diferencial. Perfeito. O médico ortopedista? É, as três áreas que trabalham com isso. Os ortopedistas, os neurocirurgiões e os reumatologistas. Perfeito. Procura um especialista, então, aí na sua cidade. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do doutor Roberto Smith Neto, ele que é médico ortopedista. E em breve voltará ao programa para dar mais dicas para a gente cuidar da saúde e falar dos benefícios da natação, né, doutor? Durante a nossa entrevista, eu fui enfático em falar os valores, as virtudes da prática de atividade aquática. E isso é evidente, viu? Porque nós somos gerados no líquido. Precisamos continuar no líquido. Perfeito. Vamos agendar, então, um bate-papo para a gente trazer curiosidades e informações pertinentes sobre esse assunto. Tá bem. Obrigada, doutor. Um bom fizinho de dia, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Mulher.com faz mais uma pausa e aquelas perguntinhas que a gente não conseguiu responder, esclarecer ao vivo durante o programa, todas serão encaminhadas para o doutor, aí para o seu consultório, para a sua assessoria. E na medida do possível, a equipe vai entrar em contato com vocês pelo e-mail. Intervalo rapidinho, daqui a pouquinho tem dica de arte e artesanato com Júlia Passerani. Não saia daí.